...atualizações do coronavírus aqui em Francisco Beltrão. Prefeito Kleber, secretário da Saúde, Manuel Brasolim, também a Cíntia da 8ª Regional de Saúde, estão reunidos para falar sobre as últimas notícias, atualizações. Pessoal, então, bom dia. Nós conversando, a nossa equipe técnica, todos junto com o Hospital Regional, junto com a 8ª Regional de Saúde, a UPA, o SEOM, enfim, nós temos um grupo grande que está trabalhando, o Hospital São Francisco, e toda a Secretaria de Saúde envolvida. E nós optamos, para manter a transparência, para manter a confiança da população, porque ontem saíram boatos dos mais estapafúrdios em relação a casos em Francisco Beltrão, nós optamos por fazer o seguinte, todos os dias nós vamos fazer um boletim para vocês da imprensa, para vocês do Facebook, e a maioria das pessoas que puderem vir lá do Regional, da UPA, enfim, das entidades que estão na linha de frente, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, vão estar aqui. Eventualmente, se o prefeito não estiver, vai estar o secretário, mas as pessoas ligadas a essas entidades, trazendo informações e atualizando vocês da imprensa. Primeiro, para manter todas as informações de forma uniforme, e segundo, para também que não haja a perda de energia, de foco e de tempo, mas muitas vezes atendendo órgãos de imprensa individualmente. Tá bom? Então, dito isso, nós vamos reforçar a primeira informação. Não existe, não existe em Francisco Beltrão, nenhum caso confirmado ainda de coronavírus. Continuamos com dois casos suspeitos, dois casos suspeitos, aqueles mesmos casos que nós falamos, um na terça-feira, um jovem senhor, uma mulher, e o outro de uma criança de seis anos. Portanto, não há nenhuma informação nova em relação ao coronavírus. Ontem saíram notícias, esqueçam isso, o local da informação oficial é através da imprensa oficial. Não é grupo de Facebook, não é aquela mensagem que a minha vizinha trabalha no se aonde e falou no se aonde e falou no se aonde. Isso é um desserviço. Quem fizer isso, está trabalhando contra a saúde do nosso município e da nossa região. Agora vamos ouvir então a Cíntia, e claro, deixar aberto para perguntas de vocês, como é que está a situação no hospital, Cíntia? Bom dia a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, corroborando com as informações do prefeito. É importante nós levarmos informações precisas e claras e ter cuidado no que vai estar transmitindo para a população ou compartilhando. O Hospital Regional do Sudoeste foi definido pelo governo do estado do Paraná como um hospital estratégico para atendimento dos pacientes graves e moderados suspeitos de coronavírus, Covid-19. Então, nós estamos nos organizando internamente. a organização do atendimento para isso. Quero frisar o que o prefeito falou, dentro do Hospital Regional nós não temos nenhum caso suspeito, nenhum caso notificado e nenhuma outra situação diferenciada. Nós estamos com atendimento normal... Só fazer uma observação, porque senão o pessoal vai me lembrar. Ela estava falando que no hospital não tem nenhum caso suspeito. Em Beltrão nós temos dois, mas estão em casa. Exato. Estou falando agora do Hospital Regional. Então, nós estamos organizando o atendimento para quê? A partir de segunda-feira, estamos cessando a realização de cirurgias eletivas, logicamente com critério médico, cessando as novas consultas. O nosso foco é o programa Mãe Paranaense, porque isso é referência, que é o trauma. Então, vocês entendam que, além de atender o paciente do coronavírus, nós temos que atender as demais patologias. Estamos organizando uma ala específica do hospital para atendimento específico ao coronavírus. Setor de emergência, nossa equipe já está sendo capacitada. Estamos também numa frente de trabalho com a FINEAS e o Estado para a contratação emergencial de algumas pessoas da equipe de enfermagem e também equipe médica para ampliação de 10 leitos de UTI temporários adulto e mais 10 leitos gerais para o coronavírus. Então, são essas as informações. Não existem outras informações. Como o prefeito falou, não tem que dizer que diz que ou que não diz que. Para compartilhar informações, primeiro leia, veja a fonte. Compartilhe somente informações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, da Fiocruz, da Prefeitura. Não compartilhem outras informações. Isso não nos leva a nada e acaba que as autoridades sanitárias, os profissionais de saúde, tirem o seu tempo de estar focado em atender para ficar atendendo telefonemas ou até a palavra desmentindo aquela informação. Nós não queremos isso. Então, nós vamos trabalhar com a maior transparência e eu tenho certeza que a Prefeitura e todos os órgãos vão trabalhar com a maior transparência das informações. Uma pergunta para o secretário Manuel Brasoli e também para a Cíntia, que trabalha na área de saúde direto. Preparação das equipes de saúde, enfermeiros, técnicos, médicos, é a questão de materiais, o que vão usar, a preparação técnica também para isso no hospital regional e nas universidades de saúde e UPA? Bom, como nós só temos dois casos suspeitos, então, se você pensar para atender dois casos suspeitos, é uma demanda pequena. Então, tudo o trabalho que foi feito até agora, ele foi feito nesse sentido. Preparar as equipes com orientações técnicas, com estrutura, com adequação. Já se tomou muitas decisões, junto com a administração, junto com o prefeito, nas unidades de saúde, suspendendo os atendimentos chamados eletivos, transferindo esses atendimentos para priorizar o atendimento ligado ao coronavírus. Então, tanto no sentido de conhecimento técnico, como nas adequações das estruturas que nós temos. Hoje de manhã, por exemplo, nós temos uma equipe junto com a regional de saúde, que é o que representa o Estado, para discutir as possíveis novas orientações, as novas informações, as possíveis novas condutas que poderão ser tomadas. Nós temos também uma outra equipe discutindo sobre um outro assunto que também é importante, que nós teremos campanha de vacina, a partir da semana que vem, que será totalmente diferente das outras, que nós temos que traçar uma estratégia diferente, porque nós temos que fazer uma campanha, nós precisamos vacinar as pessoas num momento atípico que é como esse. Para a gripe, né? Para a gripe, então vamos para a gripe, a gripe tradicional, a união com esses outros três vírus que tem a orientação de vacinar, porque não queremos ter os dois vírus ao mesmo tempo circulando. E eu acho que essa estrutura também é encaminhada. A parte de máscaras ou... Então, vou aproveitar aqui, hoje pela manhã, nós publicamos um decreto, nós baixamos um decreto requisitório. Então, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão, nesse momento, visitando distribuidoras de materiais hospitalares e afins, visitando farmácias, atacados, enfim, nós estamos requisitando todo o material que estiver aí em empresas particulares, lembrando que nós vamos fazer o pagamento desse material, mas, nesse momento, estamos reservando, trazendo para a administração pública em virtude da necessidade de nós termos a garantia. Aquilo que existir aí, de máscara, de álcool, gel, de luva, de equipamentos necessários para o atendimento da população, a partir desse decreto, passa a ser, estar disponível para a saúde pública de Beltrão, enfim, os órgãos públicos de França e Beltrão e da região. Uma pessoa perguntando aqui, por que essas duas pessoas estão em casa e não sendo tratadas no hospital? Porque o lugar delas é ficar em casa. Elas têm que ficar em casa para não contaminar mais. Se o quadro delas se agravar e precisar internamento, elas vão ser levadas para o hospital. É uma irresponsabilidade pegar uma pessoa que é suspeita e deixar num fluxo de gente muito grande, tendo acesso a enfermeiras, a médicos. Essa ideia de isolamento hospitalar numa epidemia não existe. Você consegue isolar um, dois pacientes. Você não consegue isolar um hospital inteiro. Então, isso é determinação técnica. Fica em casa até o momento em que precisar. Se agravou, está com dificuldade respiratória, complicou a situação, febre muito alta, aí vai ser transferido para uma casa hospitalar. E quando chega na casa hospitalar, qual é o procedimento nessa pessoa? Procedimentos técnicos, protocolo, está aqui a Cíntia que pode dizer. Olha, eu acho assim, esses dois pacientes que estão suspeitos em casa, muito importante dizer, né, Emanuel, que a equipe da Secretaria de Saúde está monitorando a distância. Ela não está sozinha, ela está sendo monitorada à distância. E quando necessário, que vai ter uma internação hospitalar, a nossa equipe está preparada com protocolos clínicos clínicos e técnicos para atendimento. A nossa equipe no Hospital Regional já está sendo preparada, tá? Inclusive, nós temos mais de 80 protocolos medicamentosos e está se discutindo tudo isso a nível de médicos e enfermeiros dentro do Hospital Regional. Deixar claro que isso aí não é uma invenção aqui de Beltrão, não é uma recomendação no geral. Isso é uma recomendação. E eu acho que dá para reforçar também, assim, né? A Secretaria monitora todos pontos. Primeiro, se a pessoa está bem ou não. Se por acaso agravar o quadro dela, ela vai ser encaminhada daí para o hospital. E o segundo é se ela está mantendo o isolamento. É as duas coisas. E também, para reforçar, que a grande maioria das pessoas que têm a doença, isso mostra nos atendentes, elas terão um quadro simples. Elas não têm... São uma porcentagem pequena que tem um quadro agravado. Então, todos esses que são em quadro simples, desorientação é permanecer em casa. Prefeito, tem muita gente pedindo aqui quanto ao comércio. Porque não fecha tudo. O senhor se reuniu com empresários também, né? Sim, ontem nós fizemos uma reunião. Olha, esta decisão, ela é muito mais técnica do que de vontade do prefeito. Nós estamos monitorando, conversando, avaliando a situação de demais municípios, de demais regiões. E por hora, está chegando o Maico aqui, que é do Hospital São Príncipe. Pode vir aqui, Maico. Eu vou te perguntar daqui a pouco sobre a situação no hospital. Então, neste momento, o que nós temos de certeza? Que os eventos públicos estão suspensos. Estamos aí reforçando, aproveitando a imprensa que é presente. Estamos reforçando que festinhas, matinés, bailes, festas de igreja, do interior, estão todas suspensas. Então, não existe, ah, mas eu vou fazer o meu aniversário só 100 pessoas e só 80. Não faça, não faça, está suspensa. Estamos recomendando que se diminua o máximo possível o uso do transporte público, por hora, o transporte público está funcionando. Podemos amanhã, ou depois, suspender, por hora, está funcionando, assim como o demais comércio, as demais áreas comerciais também, serviços, enfim. Por hora, está valendo o decreto municipal. muito claro aquilo que está restringido. Daqui um pouco, à tarde, amanhã, sábado, a qualquer momento, nós podemos rever essa situação. Por hora, aulas suspensas a partir de sábado, no caso, a partir de segunda-feira, mas dia 21, creches também paralisadas a partir do dia 21, somente uma que vai atender os filhos dos profissionais da saúde e estamos monitorando. Ah, mas em Maringá, não sei aonde, já fechou o comércio. Gente, é uma decisão local. Nós vamos avaliar junto com a nossa equipe. Se houver necessidade, será feito. Por hora, nós estamos avaliando. Só para você que chegou, o Maicon. Bom dia. Então, o hospital, a gente está observando que desde segunda-feira para cá, a gente já teve uma diminuição considerável das pessoas que procuram o hospital. Então, hoje, só procura o hospital quem realmente tem alguma queixa, mas não é... a gente viu que segunda-feira a gente teve um aglomerado maior no início da manhã, que foram algumas dúvidas que as pessoas... Depois, agora que nós já temos o telefone da Secretaria Municipal de Saúde que nos ajudou bastante e que as pessoas podem tirar suas dúvidas, nós tivemos uma diminuição. O hospital, como qualquer outra instituição de saúde do município, tomou algumas medidas que a gente já comentou sobre a restrição de visitas e acompanhantes, essas coisas. Não tivemos problema nenhum com os pacientes e com as visitas, eles estão entendendo numa boa. Então, o hospital anda, nós estamos preparados, nós estamos com a equipe treinada, temos EPIs nesse momento suficiente. Então, nós estamos trabalhando normalmente, entendeu? A gente tem que dar todo mundo calmo, a gente pede para a população que se acalme, que tenha um... a gente vai conseguir passar por essa situação, né? E que tentam evitar ao máximo, como já foi falado, essa circulação, né? Então, nesse momento aí que procura as unidades de saúde realmente quem tem necessidade, vamos usar o telefone da secretaria para a gente tirar as dúvidas. O hospital também tem o telefone à disposição para alguns pacientes que querem, acompanhantes para tirar dúvidas. Mas, no momento, o hospital está tranquilo, a gente tem os pacientes do dia a dia, né? O Hospital São Francisco sempre foi um hospital que sempre tem um grande número de internação, então a gente trabalha sempre com 98, 90% da taxa de ocupação, a gente continua nessa taxa de ocupação. Mas é importante deixar claro que são internações que já aconteciam corriqueiramente, normalmente, porque as outras patologias, as outras doenças, elas continuam acontecendo. Veja a importância dessa central, o Maicon falava agora, nós tivemos ontem 300, em torno de 300 ligações, passou, 350, 250, não teria como desigualdade, mas a mensagem, 150, quase 400, quase 400. Veja, justamente, aquilo que nós conseguimos reduzir de atendimentos lá na UPA em função disso, nós estávamos já passando de 500 atendimentos e ontem nós tivemos pouco mais de 240 atendimentos na UPA, já é reflexo dessa central. Então, parabéns à imprensa por ter divulgado, parabéns à população que está entendendo que primeiro é o contato telefônico ou WhatsApp, hoje entrou mais um WhatsApp que vai ser divulgado daqui um pouco, mais um número, e vamos mantendo esse contato, porque aquilo que a gente precisa é evitar que a população corra para as unidades de saúde e corra para a UPA para ir lá tirar a informação. Aí existe sim o risco de contaminação. Então, está funcionando, que bom que isso já está dando resultado também no hospital e nós vamos manter vocês informados. Amanhã, nesse mesmo horário aqui, vem novamente a Cíntia, vem o Maicon, vem o Manuel, vem mais gente. O SEONC, o SEONC, da Oitava Regional, nós vamos estar sempre passando as informações. Então, população, local de informação são órgãos públicos e oficiais de informação e não mensagem da vizinha do WhatsApp, tá? Por favor. Obrigado. Maicon, só uma coisa, o Paulo São Francisco tem cirurgias deletivas também? Estão multidas? Então, nós estamos seguindo o decreto, que foi estipulado, nós estamos reduzindo gradativamente, porque nós não conseguimos suspender de um dia para o outro, entendeu? Então, assim, nós estamos reduzindo gradativamente até amanhã, e nós mantivemos essas cirurgias. Os pacientes que são considerados pacientes de risco, por exemplo, pacientes acima de 60 anos, doenças crônicas, então, por determinação médica, a gente acabou suspendendo e a partir da semana que vem a gente também está mantendo uma agenda gradativamente menor, entendeu? Mas, assim, não estamos agendando novos procedimentos, mas que fique bem claro que o serviço de urgência e emergência, ele continua, a gestante continua tendo atendimento e isso tem que ficar bem claro com a população. o trauma no hospital regional, o paciente que tiver com uma dor abdominal que tiver um apendicite, ele vai ser operado, entendeu? A urgência e emergência do hospital, a equipe está lá, o centro de saúde está funcionando, nós só estamos dando uma trégua para esses pacientes eletivos. Para quê? Para que a gente evite essa circulação. Como nós somos responsáveis por 27 municípios da região, nós vamos ter 27 municípios circulando a essa população. Então, os procedimentos eletivos, a gente vai dar uma segurada. Explica para o pessoal o que é o eletivo. O eletivo é aquele paciente, por exemplo, que está com um problema no ombro, então ele precisa fazer uma reconstrução do ligamento desse ombro. É um procedimento eletivo, é diferente daquele paciente que teve uma queda de moto, caiu, fez uma luxação ou ele quebrou o ombro. Esse é uma urgência, emergência, ele precisa ser reparado, ele precisa ser atendido na hora do que aconteceu o acidente. O paciente eletivo é aquele que pode esperar. Então, logo, quando acabar ou nós conseguir diminuir a curva, reduzir os índices, a epidemiologia de reduzir, que os órgãos competentes de ser que a gente já consegue, a gente retorna, porque vocês sabem que o Hospital São Francisco tem uma marca hoje, nós fizemos mais de 200 procedimentos eletivos mês. Entende? Então, assim, a cíntese que nós conseguir reduzir esses dados epidemiológicos, a gente retorna com os procedimentos eletivos. Tem gente falando na nossa live aqui com relação àquela questão da criança lá, que é um caso suspeito, perguntando como é que está o monitoramento da família, a questão da escola que essa criança estava frequentando, etc. Sim, a Secretaria de Saúde, como já foi colocado antes, através do setor ali da vigilância, ela segue todas as recomendações, que é a recomendação do Ministério da Saúde e a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde. Faz o monitoramento daquilo que eu coloquei antes do estado clínico da pessoa, se ela está bem, se ela precisa de outro atendimento, e da questão do isolamento e da questão familiar. Então, tudo que está escrito nos protocolos, tudo que está recomendado pelos órgãos competentes, está sendo... Não está indo na aula. Exatamente. Não será divulgado a escola, nada, porque está na disposição. Eu gostaria só de frisar que todos os atos dos nossos superiores, dos governos, eles estão sendo tomada de decisão a partir dos dados epidemiológicos, tá? Então, é esse cenário que a gente observa. Então, é importante que a gente observe que hoje nós temos dois casos suspeitos, nenhum confirmado e nenhum paciente hospitalizado por coronavírus. Pode ser que esse cenário mude e é sim da alteração do cenário epidemiológico, os governantes vão tomar as posturas e a tomada de decisão para frente. Eu acho que tem que deixar muito claro isso. Quer dizer, então, resumindo isso aí que você falou agora, as medidas, as próximas medidas serão baseadas nos próximos números. Exato. Prefeito, só aproveitar a sua presença que uma rede de supermercados informou que a procura está tão grande ou até maior que do Natal. As pessoas estão estocando alimento já, alguma recomendação até nesse caso? Olha, é lamentável que as pessoas estejam nesse momento com esse grau de desinformação. não há motivo para isso, não há desabastecimento, gente, não há desabastecimento. Pelo contrário, as fábricas estão trabalhando normalmente, estão fazendo as entregas, nós não temos no Paraná, nós não temos no sul do Brasil, pelo menos não tem o conhecimento de que nós estamos faltando mercadoria, não existe isso, vai faltar comida, não há essa razão. Mesmo na Itália, que chegou no pico do problema, as pessoas que estão em quarentena, estão em casa, têm a liberdade de sair ao mercado uma vez por semana, uma vez a cada cinco dias, adquirir os seus alimentos ou ir à farmácia. O que a gente pede é a restrição. Aquela história, pega a esposa, os filhos e vai passear lá no mercado, fazer compra, o rancho, põe as crianças no carrinho, fica duas horas lá dentro do mercado conversando. Isso dá para parar, mas não quer dizer que você não pode pegar você sozinho e ir lá no mercado rapidinho fazer suas compras e voltar embora. É isso, é uma questão de consciência, você tem que se isolar um pouco. Cuide, ah, mas a nossa região tem o hábito de se comprimentar. É difícil, principalmente para nós aqui na prefeitura que estamos toda hora comprimentando, nós tivemos que nos rever isso. Então, não precisa dar a mão, todo mundo entende nesse momento, não precisa dar a mão, comprimenta de longe, tenta falar no mínimo um metro, um metro e meio, dois metros das pessoas, vai visitar alguém, procura não ir visitar idosos, mas se precisar, se higienize antes quando chega, passa o álcool gel, se for possível levar uma mascarazinha ou deixa a pessoa, ah, chega na área, senta um pouquinho mais longe. São coisas simples que demonstram o carinho, a atenção e o cuidado com os nossos familiares, com os nossos amigos. Não há motivo para ficar estocando comida ou qualquer item dentro de casa. Até mesmo podem vencer esses produtos, né, pela não utilização. Tá certo, esse então o prefeito Flávia Santana, o secretário Manuel, o pessoal da 8ª regional.